Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do repórter NBR. O presidente Michel Temer está em visita oficial à China, que é a maior parceira comercial do Brasil. Um dos objetivos da viagem é diversificar a lista de produtos brasileiros que são vendidos à China, além de atrair investimentos para concessões na área de infraestrutura. O nosso enviado especial, João Pedro Neto, acompanhou a agenda de Temer nesta sexta-feira. No primeiro compromisso do dia em Pequim, o presidente Michel Temer rendeu homenagem aos heróis do povo chinês, monumento aos cidadãos que se sacrificaram para a construção da República Popular da China, uma tradição para todos os chefes de Estado que visitam a capital do país. Já no Grande Palácio do Povo, Congresso Nacional da China, Michel Temer foi recebido pelo anfitrião, o presidente chinês Xi Jinping. Depois, os dois líderes se reuniram por cerca de uma hora. Michel Temer reafirmou a importância da parceria com a China, falou sobre o novo cenário econômico no Brasil e defendeu a diversificação das exportações para o país asiático. Depois das reuniões, os presidentes acompanharam a assinatura de atos por autoridades dos países. Foram 14 acordos entre os governos e empresas dos dois lados. Entre eles, compromissos para facilitar a produção conjunta de filmes e o intercâmbio entre profissionais de futebol. E ampliar de três para cinco anos o prazo de validade de vistos para turistas e viajantes a negócios. É um número enorme de turistas chineses que viajam pelo mundo afora. Cerca de 200 milhões de turistas chineses. Nós queremos atrair uma parte desse fluxo para o Brasil. Também foram assinados acordos que reforçam o interesse dos chineses em projetos na área portuária e de ferrovias e na continuidade das obras na usina de Angra 3. Foi assinado ainda o licenciamento para as obras de transmissão de energia no trecho Xingu, Rio de Janeiro, da usina de Belo Monte e o contrato de financiamento para a construção de um porto privado em São Luís do Maranhão, no valor de 700 milhões de dólares. Foi assinado hoje, na presença dos presidentes do Brasil e da China, o financiamento para a CCC, para investimento na área portuária no porto de Itaqui, no Maranhão. Isso demonstra o interesse da China nas áreas portuárias que o Brasil vai amanhã apresentar e são inúmeras em todo o Brasil. O ministro da Agricultura disse também que o governo chinês anunciou que vai credenciar novos frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina para o país asiático. O presidente Xi Jinping anunciou hoje, na reunião com o presidente Temer, a abertura de mais plantas frigoríficas, de novos frigoríficos que poderão exportar para a China. Isso é uma notícia muito boa para o Brasil. Nós temos mais de 80 plantas numa lista, numa fila, esperando. E agora, com essa determinação do presidente Xi Jinping, nós vamos ver quantas serão liberadas. Mas é um passo muito importante para a agropecuária brasileira. Representantes de Brasil e China assinaram ainda acordos que prevêem a abertura de linhas de crédito que podem somar mais de 10 bilhões de reais. Já neste sábado, último dia da visita a Pequim, o presidente Temer participa de um seminário de promoção de investimentos organizado pelo governo federal, quando devem ser assinados novos atos entre os dois países. Ao término da agenda, o presidente Temer falou aos jornalistas sobre os compromissos na visita de Estado à China e comentou os resultados positivos de crescimento da economia brasileira. O Brasil está crescendo, está se recuperando. Vocês viram os 720 mil empregos nesses 9, 90 dias. Também revelação de que o Brasil está melhorando. E nós todos estamos impressionadíssimos com o interesse da China pelo Brasil. Quem assistiu aos eventos de hoje, a reunião que tivemos com o presidente do Conselho Consultivo, com o presidente, o primeiro-ministro e agora com o presidente Xi Jinping, verificou a dimensão extraordinária que a China dá ao nosso país. E os comentários vários nestas reuniões que tivemos foram exatamente a respeito da recuperação que o Brasil está tendo. Portanto, a China e o mundo acreditam no Brasil. O PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos pelo país, registrou um crescimento de 0,2% no último trimestre. É o segundo trimestre consecutivo de crescimento, depois de dois anos de retração. Esses e outros resultados positivos da economia foram temas de um vídeo publicado nesta sexta-feira pelo presidente Michel Temer. Acompanhe. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho tido a felicidade de poder dar boas notícias nos últimos tempos. E uma delas diz respeito ao desemprego. Há uma grande preocupação, você sabe, dos trabalhadores brasileiros com o desemprego no nosso país. Mas nesses 90 dias, nós conseguimos 720 mil vagas. Portanto, diminuiu o desemprego em 720 mil vagas. E agora, como você sabe, eu estou aqui na China. Mas antes de chegar na China, passei para Portugal, onde tive encontro com o presidente Marcelo Rebelo de Souza, que confirmou as tratativas que já vinham sendo feitas ao longo do tempo para a compra de cinco ou talvez seis aeronaves da Embraer. Portanto, muito útil para o mercado brasileiro. Mais tarde, quando passamos por Astana, capital do Cazaquistão, para abastecer a aeronave, lá me esperava um grande empresário do Cazaquistão que já investiu muitos milhões de dólares no estado da Bahia, no Brasil, e me anunciou a possibilidade concreta, objetiva, palpável, de aplicar mais de um bilhão de dólares no nosso país, até em associação com uma empresa chinesa. Muito bem, logo que chegamos aqui na China, nós nos reunimos, eu tive a possibilidade de me reunir com quatro grandes empresas que são investidoras no Brasil. E todas elas fizeram um encontro comigo, com os ministros e deputados que me acompanham, para anunciar novos investimentos no Brasil. Ou seja, um grande entusiasmo com a economia brasileira. De um lado, volto a dizer, o combate ao desemprego. De outro lado, as aplicações vultosas de todos esses empresários estrangeiros que querem investir no Brasil, portanto, dando sequência ao combate ao desemprego, que tem sido, digamos, o norte, o caminho, o objetivo do nosso governo. Com esta boa notícia, eu desejo um bom dia a todos vocês. Recorde na balança comercial brasileira. Agosto registrou o melhor resultado da série histórica, iniciada em 1989. A balança comercial fechou um mês com superávit, ou seja, o número de exportações foi maior que o de importações, em mais de 5 bilhões e meio de dólares. Valor cerca de 35% maior do que o mês no mesmo período do ano passado. Já no acumulado de 2017, a balança registrou superávit de mais de 48 bilhões de dólares. Esta edição termina aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.